Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez galera, não é gameplay nem tutorial e nem nada relacionado a jogos, mas é um assunto também muito importante também, que é o combate a dengue, certo galera? Então eu tava andando na rua aqui, Rio de Janeiro é fora, Rio de Janeiro só tem o que não presta, velho. Então andando na rua e me deram esse folhetinho, achei interessante e quis compartilhar com vocês, porque é um assunto muito sério, né? O que acontece, o combate a dengue, já tive dengue, já tive chikungunya, zika eu ainda não tive, então não experimentei, já experimentei a dengue e a chikungunya. Rio de Janeiro é foda, só tem o que não presta, velho. Mas beleza, tirando as críticas do lado, vamos aí a um assunto de meio, vamos dizer assim, importante, né? Importante que é o combate a dengue, certo galera? Recebi esse folheto, eu vou ler aqui, espero que vocês também possam fazer aí, tirar um tempinho pra poder dar uma verificada no quintal, ver se está tudo ok, né? Eu já tive essa droga, eu sei que é uma merda do caramba, inclusive fiquei muitos e muitos meses sentindo dor devido a dengue, né? Que eu peguei, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Vamos lá, ultimamente a única coisa que eu tô pegando mesmo é dengue, né? Mas zika eu não peguei não, galera, então zika eu não posso comentar não. Vamos lá, denzinho contra dengue, chikungunya e zika, ok? No combate a Aedes, todo mundo pode ser herói, ok? No combate a Aedes, todo mundo pode ser herói. Não sei se eu tô pronunciando Aedes, eu não sei se o nome escrito vai ter um nome difícil. Fala lá que é o mosquito da dengue que fica mais fácil, né, mano? Ok, 10 minutos salva vidas, né? Esse aqui, rio contra a Aedes, ok? .com.br é o site deles aqui, deixa eu ver se vocês estão conseguindo pegar aqui, ó. Quem quiser mais informações pode acessar rio contra aedes.com.br, certo, galera? Isso aqui é um vídeo que tem muito a ver com o canal, mas eu acho que é um vídeo importante, né? Acho que é um vídeo importante pra muita gente, né? Inclusive, vamos lá. Galera, isso aqui acontece, o papel tá meio amassado, que eu tenho mania de amassar e colocar no bolso, né, mano? Mas, bom, eu vou ler pra vocês aqui, espero que vocês estejam conseguindo pegar também. Ok? Vamos lá. Eu sou o denzinho, ok? Vou ajudar cada um de vocês a virar um herói. É, galera, ninguém vai ser um herói exatamente, né? A gente pode fazer a nossa parte como cidadão, importante é isso, né? Ninguém ser herói, né? Ah, o bandido roubou ali, eu vou dar uma de herói, eu vou pular na frente dele e vou segurar ele. Não, a gente tem que ser cidadão, galera. Simplesmente fazer a parte de cidadão. Deixe os heróis pra quem é treinado, beleza? Mas a gente pode fazer a nossa parte na nossa casa. Vamos lá. Vou colocar aqui, espero que vocês estejam conseguindo ler. Vou tentar dar um zoom pra melhorar aí a leitura de vocês também, ok? Oi, eu sou o denzinho, vou ajudar cada um de vocês a virar um herói. Quer saber como? Combate um grande vilão. Aedes, Edipte. Mosquito que transmitir cungunha, zika e dengue. Doenças perigosas que podem até matar. São só 10 minutos por semana, olha aí. Beleza, aí aqui passam algumas dicas também, galera. Vamos lá. Caixa d'água. Caixa d'água, túneis, galões, poços e bairros bem vedados. O que é que significa? Se você tiver essa caixa d'água aí, verificar com seu pai, com sua mãe, ou você mesmo pode verificar. Se não for alto, galera, que tem caixa d'água aqui aí na laje. Então, tenha aí certeza que você não vai pôr em risco você também, né? Entendeu? Não vai virar herói pôr em risco. Então, se você for criança, se tivesse assistido esse vídeo, peça pro adulto. Se você for adulto e não souber fazer isso, aí é complicado. Peça pra alguém na região que consiga limpar a caixa. Você não vai limpar a caixa, né? Limpar a caixa e colocar aqui. Também é a dica que eu dou pra botar aquela tela também. Tem uma tela que vende. Que você abre a caixa d'água, coloca ali uma tela. Essa tela impede que o mosquito tenha contato com a água. Então, o mosquito não vai botar ovos ali naquela água ali, né? Caixa d'água, túneis e galões, poços e barrios. Qual é o que eles possam que o pessoal acumula água? Tem regiões que não tem água encanada ou tem pouca água encanada. Tem um cano, mas não tem água. O cano não sai água. Sai pouca, pouquíssimo, raramente. Então, o pessoal acaba fazendo em algumas regiões uns poços artesanais pra poder tirar água. Tem água pra limpar, tem água pra jogar nas plantas, dar pros animais e por aí vai. Ok, vamos lá O segundo item aqui é calhas limpas Calha, pra quem não sabe, é aquele caminho ali Que é colocado ali, tipo um Não fosse metade de um cano aí, né Que aí ele recolhe a água do telhado, certo E passa e envia pra algum lugar Ou pra rede de esgoto Ou pro próprio chão, né A calha é um colhedor Pra poder ficar gotejando ali no lugar Eles botam a calha, certo Porque tem que verificar a calha Aqui pode ter folhas Tendo folhas vai reter lixo Vai reter folhas ali e vai acabar acumulando água O mosquitinho vai lá e colocar Vai colocar os ovos naquele local ali E aí se multiplicando, né Vamos lá Pneus sem água, aqui o terceiro item Pneus sem água e sem lugares abertos Caralho, esse WhatsApp é realmente um saco, mano Eu acho que não tem o que fazer, velho Entendeu Deixa eu ligar aqui rapidão Pronto Vamos lá Pneus sem água e em lugares abertos O que que significa? Se o seu pai tem aí um carro aí Ou você mesmo tem carro, uma bicicleta Pneus pode ser de qualquer coisa Pode ser de bicicleta, carrinho de mão Se você tem que prestar atenção Se ele não tá acumulando água, né O indicado é te desvaziar essa água Correto? E passar uma lona ali e amarrar Com alguma coisa, uma corda Pra no multito não poder entrar E colocar seus ovos ali no pneu Entendeu? Ralos limpos e sem tela Não, desculpa Ralos limpos e com tela Eu falei errado que eu fiquei preocupado com o celular Mas é besteira O nego me encheu no saco mesmo Ralos limpos e com tela Por que ralo, galera? Porque tem no quintal, lugares assim nas áreas Onde não há muito fluxo de água Mas há um ralo O mosquito vem lá Entra pelo buraquinho ali Deposita os ovos e sai E assim se multiplicando, né Então, ralos limpos e com tela Então colocar até linha nos ralos da varanda Do quintal Justamente pra evitar que o mosquito tenha contato com a água, ok? Bandeja de geladeira e de ar-condicionado Limpa e sem água É Em caso da bandeja de geladeira aqui, cara A minha geladeira não tem bandeja Porque é uma geladeira mais moderna, né Mas tem algumas geladeiras Alguns modelos que tem uma bandeja atrás Sempre tá verificando ali Sempre tá verificando se tem Se tem alguma coisa Eu geralmente na minha geladeira antiga Que tinha essa bandeja Eu colocava cloro Eu colocava cloro e um pouco de Aquele bagulho mesmo, cara Um negócio que joga no quintal Eu esqueci o nome É um cheiro forte pra caramba Criolina Pronto, botava umas duas gotinhas de criolina E enchia com cloro Aí não dava bicho, não dava nada, ok? Vamos lá É Bandeja de geladeiras E de ar-condicionado Limpo e sem água Ok Show Já explicamos esse item Agora Pratos de vasos de planta Com areia até a borda O que que significa? Pra não acumular a água ali Então vocês colocam bastante areia ali Ali naquele vasinho Reteu Aqui tu tem um vaso E tem aquele vasinho Que fica embaixo do vaso Pra reter a água Entendeu? Eu geralmente indico Que as pessoas furem aquele vasinho ali E deixar a água passar pro chão Mas tem gente que não gosta de passar pro chão Que suja a área Mas geralmente você coloca areia ali até a borda Pra poder evitar o mosquito também A gente tem que fazer a nossa parte Infelizmente Eu já tive já Já tive chikungunya e dengue A zika eu nunca tive não Ainda bem Espero não pegar também Vamos fazer a nossa parte Vasos Ok Aqui mais um aqui Balde de garrafa de vidro Com a boca para baixo É Quem gosta de tomar aquele refrigerante Aquela cervejinha Que lata Seja lata A garrafa Sempre lembrar de colocar A boca para baixo Por que? Você pode vir a água da chuva Chover naquele local ali E a água acabar Enchendo aquela garrafa Vai ser um depósito de mosquito Ok Então essa dica já foi passada Já lixo e matérias Para descarte Dentro do saco plástico Bem vedado Vou jogar lixo Vedar As bocas As bocas de Garrafas De leite Explosição Negócio Que possa estar entrando água E mosquito Tá também Repositando seus ovinhos Deixar sempre no lixo Vedado E amarrado Bonitinho Longe do vira-lata Também que vira-lata Agora adora Rasgar o lixo Piscinas e fontes Sempre tratadas Essa aqui é importante Eu sou serralheiro Já fui na casa de cliente Que a piscina tinha Um bilhão de mosquitos Falei assim Olha Essa aí é uma É uma crueldade Deixar a piscina chegar Nesse estado aí Bem galera As dicas que foram essas Dicas do próprio Planfeto Lembrando vocês Não tem nada a ver com o canal Mas eu acho importante Esse tipo de informação Que um canal também É um meio de comunicação Então Quem não se comunica Se trombica Então vamos lá 10 dicas para lembrar E 10 minutos para salvar Ok galera Lembrando vocês Também o outro site Aqui É o site www.saude.com.rj.gov.br Claro que eu recebi Esse folhetinho galera Justamente aqui no Rio de Janeiro Mas com certeza Com certeza Isso aí é válido Para o Brasil todo Beleza galera Espero que tenham gostado Sei que não tem nada a ver Com o tema Já falei Mas eu acho importante Esse tipo de informação E o que eu acho importante Aqui é o meu canal Aqui é a galera Que me escuta Eu acho Então é uma dica Legal Eu vou poder A galera Estar se protegendo Também Que eu já tive Essas drogas Nossa senhora Porra Fiquei um braço Doendo uns 6 meses Galera Eu vou fechando Por aqui Muito obrigado Por ter assistido Não esqueça De deixar aquele like Compartilhe com um amigo Isso aqui é uma coisa Muito importante E é uma coisa séria E pode salvar De repente Você de pegar Alguma coisa dessa aqui Beleza galera Se cada um fizer a sua parte A gente não vai mudar o mundo Mas vai tornar Pelo menos melhor Se tiver um monte De filha da puta Que só sacaneia O mundo vai ser uma droga Ainda bem que tem Algumas pessoas Que são legais E são gente boa Forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Valeu Fui